Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Mas fala aí galera, tô de volta aqui com mais um vídeo do Rene Gamer Outro pra vocês, mais um jogo da ninja que eu trago pra vocês, Mac Shadow Que é o jogo que eu nunca joguei, não, não, mas a galera recomendou né Teve uma galera massa que recomendou esse jogo A Rene joga Mike Sheldon, cara, essa música é muito louca, hein Rene joga Mike Sheldon, cara, porque esse jogo é muito foda E eu tô vendo que é de Stickman, né, então Deve ser foda pelo jeito, deve ser foda pelo jeito então, né Porque vocês tão ligados que os vídeos mais acessados do nosso canal é do Erie, né Que é um Stickman, então Então deixa eu botar de patata e vamos começar essa porra louca Ih, Mike Sheldon vs Vend... Ih, mano, que porra é essa? Tipo, é assim, não é por nada não, mas eu tenho que atacar A máquina de refrigerante aqui? Produção, ô produção, é isso mesmo? É isso? Certeza? Não, porque eu quero saber qual é o motivo, assim, de ele tá com raiva dela Então tá tudo bem, vamos nessa Vamos ver como é essa porra, cara Ih, mano, que... Deixa eu entender a lógica disso, cara Quero ter que socar Tá de sacanagem que o jogo é socar Ih, consegui! Consegui o quê? É, ganhei... É, ganhei um real Ganhei um dólar, na verdade, né Então é dois e setenta e poucos reais aí Acho que eu já tô sacando como é que é a porra aqui, né Não, na verdade eu não tô sacando não Tipo, é pra socar a máquina de refrigerante, né É isso, o único objetivo desse mundo é isso Afinal, quem é que não quer que eu faça isso na vida, né Você tem que copiar o máximo possível até a barrinha verde acabar, né Então... Ih, maluco! Caralho, mano! Tô tendo os poderes sozinhos milagrosos aí, é Agora eu tenho sete dólares Que dá vinte e um... Não, vinte e um não, dá mais Dá uns vinte e quatro, vinte e cinco contas aí pra gente tomar um suco É, tá não, dá um suco não Porque o suco é suco caro do capítulo Já tô estendendo o negócio, cara Eu posso usar meus poderes... Vamo lá, vamo lá de novo Soca, 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 mano Vem, usa o poder máximo, cara Como é que eu uso o poder máximo de novo? Vai, cara, usa o poder máximo, mano Ah, velho, cadê o poder máximo? Isso Já, já era Porra, essa máquina de refrigerante Puta que pariu, cara É muito velhuda, é muito velhuda ela Eu não sei o que eu tô fazendo aí agora, né Parece até que eu tô sendo... Eu tô escravizando, eu tô escravizando a máquina de refrigerante Bagulha louca aqui Então você quer encarar novamente, não é? Fale comigo, sua desgraçada Eu quero a minha Coca-Cola zero E você me deu uma Coca-Cola normal Você vai me dar? Não? Então sinta o poder da delícia Ó, já tô podendo usar os poderes milagrosos aqui, viu Cara, esse negócio aqui é venhudo, hein Porra Vai Ih, agora eu fui dormir, olha Ih, faturei 8 dólares Já tenho 21, hein? Porra, esse jogo é muito bom, cara Incentiva as pessoas a darem porrada Em máquina de refrigerante, né? Melhor que dar porrada em pessoas Ih, saiu um pintinho agora! Mano, que coisa louca, hein? Gostei Ih, tenho 24 dólares Já vou fazer um upgrade aqui, mano Porque o bagulho é louco e... Tipo assim, né? Não é por nada não Mas eu consegui 24 Eu consegui 24 dólares Agora! Já faz uns 7 minutos que eu tô jogando, cara Imagina então quanto tempo vai demorar pra juntar 500 dólares Puta que pariu Deixa eu ver os status Os status é 100 dólares Os status é mais barato Mas vai... Tá ainda... Tá caro ainda Esse cai no porrado Só cai na... Só cai na violência Vai! Vai! A mostra... A mostra que você manda nessa porra A mostra que você manda Ela... Ela... Ela só quer intimidar você Essa... 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 Essa máquina desgraça só quer intimidar você Mais um pau rápido Que esse jogo tem muito a oferecer pra gente, né? Um jogo que estimula a paciência da pessoa Que afinal eu tava muito puta há poucos instantes Há poucos 10 minutos E agora eu tô muito calmo, cara Porque eu espanquei uma máquina de refrigerante Porra, velho! Você quer o que mais na vida? Eu acho que é o sonho de todo ser humano Espancar uma máquina de refrigerante Mas você não pode fazer isso no mundo real Porque existem leis que proíbe isso Leis que proíbe Você pode ser executado Pode ser queimado vivo por causa disso, né? Porque você vai bater Uma máquina de refrigerante Porque ela tá ali quietinha na dela, né? Você não pode fazer isso na vida real É um ensinamento que eu estou dando a vocês, né? Jogue Mike Sheldon Que é um jogo que... É um simulador da vida real, cara É um simulador da vida real Você não tá entendendo isso aqui? Vamos lá, mano Vamos mostrar... Mostra às pessoas o que é... O que é sensação boa Vamos pancar assim, ó Porque... Porque na realidade Como é que você vai dar uma pesada Numa máquina de refrigerante? Vai quebrar sua perna, mano Você não tá entendendo o negócio aqui Aí, mano, aí A polícia aí, viu? O simulador é tão profissional Que até a polícia passou por aqui, ó Isso vai acontecer na vida real, cara Vai vai ser pior Vai aparecer a SWAT, a FBI Vai aparecer o bagulho Ah, mano É cada jogo do cacete que você encontra na net Mas então é isso, né, galera? Se você curtiu, como sempre Like e favorito Lembrando que o jogo vai estar aí na descrição Para você jogar, né? Diz como é que foi Se você curtiu Quanto din-din você faturou Essa porra Din-din Din-din é muito gay, cara Mas tudo bem Compartilha se puder o vídeo, né? O canal Divulga aí Ah, manda o link aí para o seu amigo Essa coisa do bate-papo Esse negócio e tal E é isso aí Ajuda muito Obrigado Se você não segue o Rindigame no Facebook No Twitter E começa a seguir Eu agradeço muito E se você não conhece o Papa RDS Meu novo canal O vlog vai estar aí na descrição Na descrição também Clica aí, cara Vai lá conhecer o canal Se você gostar Você se inscreve, ok? Muito obrigado a você que assistiu Se eu estou na próxima Valeu e fui Defesa Sérgio Ramos ou Tiago Silva? Eu vou no Tiago Silva Porque é brasileiro, né? Não, eu ia no outro Ué, eu acertei, mano Quem tem mais média? Hum, agora vem uma coisa importante No mundo do futebol Quem é o que tem mais média? O que tem a melhor qualificação? Cristiano Ronaldo Ou Lionel Messi? Não sei por que tem Totti aqui, né? Tanto faz Eu sou fã pra cara do Lionel Messi, cara Foda-se Vocês têm que aceitar a minha lei aqui Mas Messi é muito foda Aquele Messi Mas Ah, filha da puta Eu sei Que é